Eu aconselho a gente a lutear em outro lugar Não sei você Fábio, a gente não tem muita opção não, agora não Bora na casinha, no chalézinho aqui Poxa, o caminhão chega daí Tem caminhão rindo, tem caminhão rindo Roda pra ele da casa Já morri, meu irmão As costas, Fábio Meu senhor, mano Fila da puta, rapaz Tamo chegando, Zão Ah Merda da festa O cara chega jogando o fato de matar 3 pessoas Você quer que eu subi, entendei Entendei Esse que é da subi mesmo